Ah, ah, ah! Se a Cristina quiser-se, diria-me muito bem ser a Cristina. Eu encara sou a ensinar nada. Diz-me, livre-se, eu ia te ensinar. Eu ia te ensinar. Olha que se tu ensinares, vais ser muito bem compensada. Isto é uma proposta muito louca. Olha, sendo assim eu aceito. Negócios fechados. which... In皆na... E, e... ii, ii vê ta, LinkedIca to a preço na louca. The